1, 2, não é sobre ter contas as pessoas que vão ver pra si É sobre saber que há algum lugar ou um céu no fim É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que está sobre nós É sobre esse sentido de medo, o universo não vai ser feito, sabe sonhar Então faz valer a pena, cada vez que há de correr nós vamos acreditar